E aí, donas e donos de gatos, tudo bem? Aqui é do site paixãoporgatos.com e esse é o Minuto do Gato, onde damos dicas rápidas e úteis sobre gatinhos para você que tem pouco tempo. Hoje eu quero dar aqui para você dicas de cuidados com gatos filhotes. Se o seu gato ainda é muito filhotinho, ele ainda não é acostumado a comer ração seca. Por isso, escolha a ração úmida. A partir das quatro semanas, o gatinho já pode começar a se alimentar da ração seca. Mantenha a vacinação do seu filhote sempre em dia, assim como a vermifugação. Sempre deixe a água fresca em um local de fácil acesso para o seu gato. Não tenha medo de socializar ele com pessoas ou então com outros animais. Os gatos não podem tomar leite. Muitas imagens que a gente vê por aí mostram isso como se fosse algo fofo. Porém, o leite acaba deixando os gatos com bastante diarreia. Tem um vídeo completo aqui embaixo que a gente trata desse assunto, eu recomendo que você assista depois. Os gatinhos gostam de dormir em lugares aconchegantes e bem quentinhos, pois remetem a eles o mesmo ambiente que dormiu com a sua mãe. Treine o seu gatinho a utilizar a caixinha de areia. Tenha alguns brinquedos também para entreter o seu gato e evite ao máximo ensinar ou estimular a ele brincadeiras que sejam agressivas. Dois filhotes sempre são mais fáceis para acelerar o processo de socialização. Além de que, um pode ser uma ótima companhia para o outro. Forneça sempre muito amor e dê bastante atenção, pois a fase em que o gatinho é filhote passa bastante rápido, então é bom aproveitar. E ela é fundamental para o gatinho receber todos os ensinamentos. Caso você queira saber outras dicas sobre como cuidar melhor do seu gatinho, dando os cuidados que ele realmente precisa para viver feliz, recomendo que você dê uma olhada no Guia para um Gato de 14 Vidas. O link está aqui embaixo na descrição, beleza? Caso você tenha gostado do vídeo, dê o seu curtir aqui embaixo, assine o nosso canal e compartilhe o vídeo para ajudar a informar outros donos de gatos e espalhar o amor para esses nossos amigos peludos. Um abraço!